e agora eu só tô Tô sem bateria de novo Pra tudo Ficar melhor Sem bateria Não sei mais o que fazer Tô andando pelo chão pra poder ver se Se Consigo achar algum caminho Ah, é aqui É aqui Pau o seu cu Pau o seu cu Ai caralho, filha da puta Nossa, velho Aqui é o terceiro andar Sério, muito obrigado Por ter Por ter Me ajudado com teu público, cara Sério Foi muito foda mesmo, cara Muito obrigado Ah, obrigado demais Parece que eu só falo obrigado, né? Mas, porra Tô muito feliz, cara, por hoje Várias pessoas me apoiando, tá ligado? Várias pessoas Querendo me ajudar E, tipo Ajudando, né? Eu sou muito grato por isso Eu Sou muito grato mesmo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Bateria 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 Ai, véi Não, vou sim, mano Vou sim Se eu Achar alguém aí Com Com menos pessoa Tá ligado? Eu vou Tentar ajudar, tá ligado? Eu só nunca tinha Feito Feito raid Porque Porque Normalmente Eu só tinha essas duas pessoas Sabe? Me acompanhando A Bela E a Francina Lógico, lógico Vou fazer sim Só não sei Puta Que Cario Vou fazer sim Tipo Eu só tinha essas duas pessoas Me assistindo, entendeu? E são super fantásticas Super atenciosas Super Sabe Fodas Agora Tipo Foi esse público Um pouquinho maior Eu posso realmente Repassar alguém Pra outras pessoas Entendeu? Pra acompanharem É, realmente Realmente É que tipo Normalmente Essas Duas pessoas Elas não É, realmente Poderia mesmo Se ele quiser Se você quiser Extreme A gente pode jogar junto Tá ligado? Qualquer jogo Qualquer jogo Tá ligado? Não prometo Carregar a partida Não prometo Fazer nada Mas a gente pode jogar Juntos Se divertir um pouco Sei lá Tá, bora Tá, bora Mais documento, velho Não vou parar Não vou parar aqui Agora pra ler Não Documento Tá trancado A gente se vê Mano Com certeza Não, não Eu não tô falando Outlast Tá ligado? Outlast Eu acho que não tem como jogar online Mas tipo Mas tipo Qualquer 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 Se puder Tá ligado A gente joga Não tem problema nenhum Tem um cara aqui Que porra é essa, mano? Lá aí Meu Deus, velho Tá Onde é que eu tenho que ir? É... A fumaça preta É um... Monstro Barra fantasma Chamado Wallrider Ele tá... Vagando Por esse hospício Aparentemente Ele tá me ajudando agora Tá bom Tá bom Se não é pra entrar Não é, né, gente? Se não é pra entrar Não é Mas... Deixa eu ler aqui O bagulho Pera, 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 pera Você me prometeu Um jardim de rosas Extrato do diário De Shirley Peirce Paciente do hospital Psiquiatra Montmes 1952 A 1964 Como eu não me lembro De onde De onde os cortes vêm Eles doem tanto Mesmo depois de dias O doutor Neil Halls Cara, parece Neil Halls Diz que a culpa É minha Que estou Resistindo Inconscientemente A hipnoterapia Mas eu quero Tanto melhorar Eu não sei como Eu poderia estar Fazendo isso Comigo mesmo O doutor Neil Halls Diz que é Outro dos sistemas Da minha Histeria Que eu tenho Que eu tenho no quarto Pobre Bruce Eu faço ele Sofrer tanto Eu tentei Simultaneamente Perguntar para a Senhorita Jackson Se ela Tinha problemas Parecidos com O do marido dela Mas ela Detesta falar Sobre isso O marido dela Também encontrou Conforto Uma mulher Mais jovem Eu sei Que os médicos Só queriam Bem E com A ajuda Dos homens Do governo Que juntariam Ao pessoal Eu estou Nas melhores Nas melhores Mãos possíveis Eu deveria Tomar minhas Pílulas E dormir E esperar Os sonhos Mais agradáveis Hoje à noite Beleza Beleza Ufa Véi Eu já estou Muito nervoso Eu acho Que Eu não sei Onde salvou Eu vou dar uma Eu vou abrir Essa porta aqui Pau no cu Pau no cu Filha da puta Por que eu fui Abrir aquela porta ali Bateria São os homens Bilol Véi São os homens Bilola Aí ó São os homens Bilola Caralho Por que eu decidi Entrar ali É na verdade É bilol Entendeu Com um tom mais Bilol Entendeu Meu Deus do céu Tem coragem Pra sair não Véi Foda-se 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 Zom Bilola Ok Foda-se, eu me bloco, velho Ai Meu Deus Ai, fugi deles Ai do céu, Outlast é um jogo Filha da puta, cara Ai Beleza Boa Não É, então Então Objetivo Você precisa de sua câmera para navegar no escuro Beleza que eu vou descer lá, beleza Ó, aquilo lá tá clarinho, né? Tá clarinho, né? Nossa, o jogo tinha que fazer isso, mano Não, não Não vou descer não, não vou descer não Meu Deus do céu, velho Puta que pariu A pior coisa aconteceu, mano Tinha que acontecer essa porra Oh, não Quer mais não Zeramos o jogo, gente Zeramos o jogo Acabou Acabou O jogo finaliza por aqui, tá? A gente acabou de zerar o jogo Olha os créditos passando aí, ó Nossa, mano Meu Deus Um jogo sensacional Muito bom o jogo Foi muito bom mesmo jogar esse jogo Cara Nossa Foi Nossa Foi Sensacional Um jogo ótimo É E zeramos É isso, né? É isso Acabou Não tem Não tem mais Não tem mais Mais o que fazer Acabou, né? Não Descer Que descer, cara? Acabou o jogo Acabou Finalizou o jogo Finalizou Acabou Acabou Você não viu, não? Acabou? Passou os créditos Ah Minha câmera Que Se lasque Eu Tô nem aí Pra minha câmera Já Cai Ela decidiu Cai lá Vou ter que Respeitar a decisão Dela, né? Ela foi Tem que respeitar A decisão, né? Poxa Meu Deus do céu Velho Por quê? Por quê? Meu Deus, velho Olha ela ali, ó É ela ali, ó É, isso é um sinal É só um pulo Vai lá você, meu Deixa eu boto pra jogar aqui Tranquilo Vem, cara É só um pulo Tranquilíssimo Sem problema nenhum com isso Não, quem dera Olha lá, ó Lá embaixo Que linda Olha a camerazinha lá Ai, ai Bem Eu acho que Não, pra ser sincero Eu acho que já Já deu por hoje Outlast Já Quase três horas De Outlast Foi ótimo Foi ótimo já Já deu o que tinha que dar, né? Mas eu acho que é isso aí Beleza? Muito obrigado Tchau 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 Tchau